Ah, finalmente! Finalmente chegou o momento de abrirmos esse bundle maravilhoso que a Epic Game me mandou. Já tô com esse bundle, gente, há uma semana. Sério, hoje bateu exatamente... Hoje a data de gravação desse vídeo bateu exatamente que eu tô uma semana com esse bundle. Só que, cara, tanta coisa, tanta coisa que rolou nessa semana de, enfim, coisas boas, coisas ruins, novidades, enfim. E, cara, tivemos muito conteúdo no canal e tive que até dar uma pausa em algumas coisas pra poder trazer pra vocês as análises dos decks de comanda e de fallout. No momento que esse vídeo estiver indo ao ar, todas as análises dos decks de comanda e de fallout já estão aí no ar. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá depois pra ver se vale a pena, não vale, se você gosta, se não gosta, se concorda com a minha visão, se discorda. Dá um pulinho lá, dá uma olhada, consome o conteúdo aí que é bastante importante. Hoje eu trago pra vocês o conteúdo de unboxing. Conteúdo de unboxing, gente, é aquilo, né? Sempre pra mostrar pra vocês como que é o produto, o que que vem dentro do produto. E, obviamente, cara, é... assim, lembrem-se. O meu objetivo principal não é dizer pra você se vale a pena ou não comprar o produto. O que tem que saber é você. Você vale... você vale... você vale muito, tá? Você vale muito, se valorize, tá bom? Por favor. Mas eu ia dizer que você que sabe o valor do seu dinheiro. Assim, pra quem trabalha mais de 40 horas semanais, né, pra ganhar o seu dinheiro, o dinheiro tem um valor, né? Pra quem, né, já tá com a conta bancária ali resolvida, né? Pra quem compra aí, sei lá, gasta 5 mil reais com o Magic em um mês. O valor do dinheiro é outro. Então, assim, não vou... não tô aqui pra julgar ninguém. Tô aqui pra dizer que cada um sabe o seu dinheiro. Só tenha cuidado com o crack aqui. Cuidado com o crack aí. Cuidado com o crack de papelão. Que isso aqui, meus amigos, é um negócio complicated. Mas vamos lá. Gente, esse aqui é o primeiro bundle que vem com o novo playbooster, tá? O novo booster que veio agora a ser lançado em Mansão Karlov. Então, nós temos... é... nove, é isso? Ah, nós temos nove. Antigamente a gente tinha oito, né? Ou posso estar enganado. Mas a gente vai ter nove playboosters agora. Temos as quinze... quinze terrenos tradicional e quinze terrenos... É... quinze terrenos normais e quinze terrenos não... não... E quinze terrenos foil. Tá difícil, né? Que eu tô... eu tô lendo o inglês, tô misturando com o português. Enfim, tá difícil. Temos o nosso dadão, né? O dado gigantesco. A nossa carta promo e a nossa caixinha. Que eu sempre indico. Eu sempre sugiro, né? Pô, cara, se você ainda não tem pasta, não tem uns negócios maneiros aí pra guardar o seu mediczinho de cada dia, né? Tem muito... eu não sei se... Mas me responda aí no chat. Mas essa pergunta é pros jovens, tá? Geração... geração Z, sei lá. Jovens, você... Tunin Senpai, você que é velho igual a mim, não é pra você não, essa pergunta. É pros jovens, eu quero saber dos jovens. Jovens, vocês guardam como as suas cartas de medic? Por que que eu tô fazendo essa pergunta? Porque na minha época, né? Há trinta anos atrás, a gente guardava o Mac... What the fuck? Isso aqui, gente, isso aqui é bagulho de resolver enigma, né? Mystery Fire, The Ruby Rose. É... Em dois pontos aí, você pode ver através do esquema diabólico. Reach All Your Connection... Ah, mano, com todo respeito, sim. Se alguém quiser pausar o vídeo, pesquisar alguma coisa disso aqui pra ver, mas... Enfim, eu... é isso. Mataram a Teisa. Se você não sabia disso até agora, você acabou de descobrir. Mataram a Teisa, é isso. Mas como eu tava dizendo, é, galerinha aí do... Da geração mais nova, né? Os anos 2000 pra cá. Gente, a gente guardava antigamente, é, Magic, na caixa de sapato com elástico. O elástico, sabe elástico? O elástico derretia, às vezes, e aí grudava as caixas de... As cartas de Magic, era uma bosta, tá? Era uma bosta. Mas, enfim... Mentira! Gente, para tudo! Para tudo! Stop everything! Eu não tô acreditando nisso. Sério, sério. Pera aí. Ó, vamos lá. Tem os dois pacotinhos de terreno, que eu vou abrir daqui a pouco com vocês. Vamos conferir, né? Três... Porque é sempre bom, né? Seis, nove. Beleza, nove bustos e não fomos roubados. Gente, cadê a caixinha? Cadê a caixinha quadradinha? Quadradinha, não é um quadrado. É um retangulinho, mas parece um quadrado. Cadê essa caixinha que vinha aqui dentro? Não é possível. Sério, não é possível. Não veio. Eu juro pra vocês que se a Wizards... Cara, na moral... O que eu tô falando, né? O que eu tô falando? Eu ia falar, eu juro pra vocês que se a Wizards tirou as caixinhas, eu vou xingar muito do Twitter. Gente, o que eu tô falando? A Wizards, velho... Ela tirou mesmo, ó. Agora eles tão botando essa divisória aqui direto nesse papelãozinho. É, guys. Acredito que isso significa uma coisa, gente. É o fim de uma era. É o fim de uma era. Quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter mais. Essas caixinhas são muito boas pra separar cartinha. Eu tenho aqui, por exemplo, três aqui, né? Então aqui tem umas cartinhas minhas que eu tenho que separar, que são meio que uns... Ih, não. Isso aqui é meu... Caraca, meu deck modern. Gente, isso é meu deck modern. Meu deck modern. Aí tem aqui as cartas que eu separo pra meus decks de Commander. Futuros decks de Commander. E aqui... Cartas que eu tenho que separar de Seus Anéis. Que eu abri uns produtos de Seus Anéis e tenho que separar. Enfim, cara. Tô triste. É isso. Sério. Tô triste. Mas é extremamente compreensível a partir do momento que a gente sabe que a empresa hoje, ela tá num momento, né? Onde ela quer cortar o máximo de custos possíveis. Então, assim, nada de novo sobre o sol. Gostei desse dado, hein? Dato... Dato. Um dado é meio que gelatinoso aqui, ó. Tá vendo? Translúcido. Dá pra ver lá atrás, ó. Calma aí, ô câmera. Foca... Foca em mim. Foca em mim, canalha. É isso, tá vendo? Ó, que bonito. Tô tentando chegar lá na espada aqui, ó. Espadão bonito. Eita, porra! Cadê o... Ué? Faltou 16 aqui, hein, rapaziada? Mais uma brincadeirinha dessa da Wizards, né? Imagina quanto que dinheiro não deve ter custado pra eles fazerem esses dados sem um dos lados, tá ligado? Imagina quanto de dinheiro não deve ter custado. Mas, enfim... Quem paga a conta é nós. É... Vamos lá. Vamos abrir aqui só pra vocês darem uma olhada. Pra vocês darem uma olhada no Nikiki. Nikiki é esse produto aqui, ó. Temos aqui os terrenos. Olha, que legal, hein? Putz. Eu ia falar que legal, hein? Terrenos full art são só cinco, tá ligado? Ah, mas tá bom também. Melhor do que nada, tá ligado? Cinco terreninhos full art, e aí os outros aqui, ó. Nossa, gente, mas não vem nem... Vem três de cada um, é isso mesmo? Antigamente vinha quatro ou cinco de cada um, não vinha? Ô, tô maluco. Agora só três de cada um, sendo dois não full art e um full art. Aí aqui, maravilhoso, explicação de como jogar Magic, né? O jogo mais complexo do mundo, eles tentando explicar em apenas um papelãozinho ali, né? Uma cartinha. E aí aqui nós temos o X-Bain Ferox. Maneiríssima essa carta. É a nossa carta promo, né? Custo 4, 4, 4. Death Touching pra poder colectar evidências 4. Bacaníssima. Bonita essa carta. E aí vamos ter nossos terrenos full art. Foyles. Aqui, ó. E aí vai ser aquele mesmo esquema que veio dos outros. Cinco full art foyles. E aí dois de cada foyles. Dois de cada foyles. Bonito isso aqui, hein? Isso aqui lembra a monquete, né? Lembra um pouco a monquete. Aí temos foyles, foyles. Foyles, olha o foyles. Bonito esse aqui também, hein? Pô. É do Jorge Jacinto. Que isso, irmão? É do Jorge Jacinto. É, é isso. Eu não vou fazer a piada de quinta série. Não, não vou. Eu não vou fazer a piada de quinta série. Vamos pra abertura dos nossos boosters e ver o que a gente abre de bom aqui nessa brincadeira. Lembrando que agora temos os nossos playboosters, né, galera? São os boosters novos aí, onde mistura o Collector Booster. Deixa eu virar isso aqui um pouquinho mais pra cá. Pronto. Agora sim! Minha cara não vai sair do frame. Minha cara sempre fica saindo do frame, né? Mistura aí de Collector Booster e Draft Booster. Como é que tá os drafts de você? A carta é boa pro draft isso aqui. Gente, eu tô assistindo muito draft no YouTube, mas eu não tô jogando. Não tô conseguindo jogar. Não tô tendo tempo pra jogar. Cara, eu tô com uma coisa com a taser absurda, tá? Não sei o que tá acontecendo. Não sei se você já viu o meu unboxing de Collector Booster. Eu abri três tasers no Collector Booster, cara. Três tasers. E aqui mais umazinho. Olha, um choque foio legal. E um terreninho com um humaninho aqui. Tá, primeiro booster. Abrimos uma rara apenas. Lembrando que a gente pode abrir nesses novos boosters até quatro cartas raras. Eu já abri alguma? Não. Não abri nenhum booster com quatro cartas raras. Mas, obviamente, que sou eu, né? Com certeza um de vocês aí no chat vai escrever aí. Ih, Thiago, no meu pré-release eu abri o booster com quatro raras. Botei as quatro no meu deck. Fiz zero três. É, acontece, rapaziada. É a vida, né? Ó, Creuco, Buzz Crusher. Custa um 4-4-4 voar e atropelar. E quando ele entra em campo de batalha, pra cada jogador destrói até um terreno não básico que aquele jogador controla. Pra cada terreno destrói dessa forma, o seu controlador pode procurar no seu grimório por um terreno básico e colocar em campo de batalha virado. E depois chuflar. E aí nós vamos ter um cold case, cracker, craqueiro do, craqueiro do, craqueiro do, do caso som, do caso sombrio não, né? Do caso frio seria, seria isso, né? Do caso frio. E mais um booster, né? Com apenas uma carta rara. Vamos lá, vamos ver esse aqui, né? Ah, e outra carta que eu ainda não abri ainda. A Kaia. Mano, não abri a Kaia. E olha aqui, eu abri material de Karlov, hein? Abri muito material de Karlov. Não abri nenhuma Kaia. Isso realmente me deixa um pouco triste. É a única Planeswalker da coleção. E nesse booster aqui tá bem... Oh, Under Seas Sewers. Uma cartinha rara, né? Um terreno. E entra virado, faz o surveio e ele é um pântano swamp. Pântano swamp. Tá bom, Tiago. Eu tô bem, não. Gente, eu tô gravando esse vídeo 8 horas da noite de um domingo. Eu acordei cedo hoje. Fui caminhar no parque. Olha, meu dia hoje foi maravilhoso. Mas a minha cabeça não tá funcionando mais. E ó, duas raras no booster. War Leaders Call. Custo 3, dá mais um, mais um pra todos os seus bichos. Toda vez que o bicho entre campo e batalha, ela causa um de dano. Tá jogando muito no Boros Convoke aí do T2, mano. Essa carta. Um familiarzinho fofinho, coisa linda. Comendo uma perna de rapazopa. Rapazopa... Sei lá, eu tava tentando inventar aqui o nome de um animal. E não consegui. Não fui bem sucedido nisso. É isso. Vamos lá, hein. Pô, será que pelo menos um booster a gente abre 3 raras, pelo menos, em 1? Raras ou míticas? Que caraca, mano. O máximo que eu consigo abrir são 2, sabe? E, mano... É isso, né? Collector booster, não. É 7 booster, né? Só que não. Ó, o parente da Vrasca aqui. Ó, nosso primeiro caso, né? Tô com... É... Frame de caso. Bem legal. Novamente, eu gostei desses frames. Só que eu acho que em questão de identificação de cartas, achei uma bosta, tá? Muito ruim. Uh, essa leyline aqui está causando aí, né? Ela ainda tá jogando? Porque a galera falou que ia montar um bagulho doido com isso aqui. Isso aqui tava R$80, sei lá. Tá querendo vender a minha que eu abri no pré-release. Granite Witness. Mystery K. Olha aí. Abrimos uma... Uma carta da Delicite. Uma carta que, enfim... Custo 2. Equipar 1. A criatura em campo... Toda vez que a criatura equipada a causa de combate é um jogador, sacrifica ela. E se você fizer isso, você compra 3 cartas. Meu Deus do céu. Muito... Muito flame. Olha, 2 foil. Eu consigo abrir 2 foil no booster. Mas eu não consigo abrir 3 raras no booster. Triste, né? Olha, parabéns, o Weezer. De muito flavor essa carta. E também uma bosta. Ai, cara. Vamos continuar passando aqui pra frente. Lembrando, rapaziada. Vocês que curtem meu conteúdo aí, tá? Vocês que acompanham meu canal. Não se esqueçam, gente. Sempre deixar um likezinho nos vídeos. Comentário. É muito importante pro YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo. Recomendar o meu conteúdo novamente. Não só pra vocês, mas pra outras pessoas também, cara. Mas dá muito, muito, muito. E dá uma olhada aí se você é enxuto ou não, tá? Porque tem uma galera que às vezes consome o conteúdo aqui no YouTube. Vê 1, 2, 3, 4, 5 vídeos do produto de conteúdo. E não se inscreve, velho. Então, se inscreve aí. Dá essa moral. Me ajuda aí. Gente, cadê a rara? Meu Deus, não tem rara. Case of Crimson Pulse. Pulso criminoso. Custo 3. Quando entra em campo de batalha, você descarta uma carta e compra duas. Pra resolver esse caso, você não pode ter cartas na mão. E quando esse caso for resolvido, no começo do seu pick-up, você descarta sua mão e compra duas cartas. É muito forte. Essa carta é muito boa. Muito, muito, muito boa. E... Duas raras sendo uma foil. 10th District Hero. Custo 2, 2, 3. Paga 2 e ele... Você paga 2 e colecta... Obtém indícios 2. É muito difícil traduzir isso. E ele vira um humano detetive 4, 4 com vigilância. Ou você paga 3 e coleta e obtém indícios 4. E aí ele vira um... Me leva. Me leva! E aí ele vira um 5-5 com outras returas que você controlou até indestrutível. Fortíssimo. Forte. Uh, achei que vinha... Tá, beleza. Beleza. Duas raras sendo que uma foil no deck, tá? É isso. E outra coisa importante também, né? Falando aí sobre apoiar, né? Obviamente que, pô... Tudo que eu peço pra vocês aí, gente, é aquele like, tá? É um comentário. Se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Ou então compartilhar o vídeo com alguém se você já for inscrito no canal. Pra poder trazer a galera aqui pra comunidade. Mas se você gosta muito do meu trabalho. Quer ver eu poder investir mais nesse trabalho. Trazer ações, coisas legais. Por exemplo... É... Cara, investir em equipamento, mano. Eu tô doido pra trazer pra vocês aí... É... Mesão de commander presencial, né? Bem editado. Mas pra isso eu vou precisar de ajuda de... Eu vou precisar melhorar os equipamentos. Vou precisar de ajuda de editor. Se vocês curtem esse tipo de trabalho, querem me apoiar. Querem fazer parte da minha comunidade lá no... 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 No grupo de WhatsApp. Jogar... Jogar mesão de commander comigo nas lives. Considera se tornar um apoiador aqui, ó. Apoia.se Barra... Diário Planinauta. Você, cara... Com um cafezinho... Um cafezinho por mês. Você me ajuda muito, muito, muito. Ill-timed Explosion. Eu não sei se é assim que... Que essa carta... Sei lá... Me parece que é um ILL, né? Ill-timed Explosion. Custa o 4. Compra duas cartas. Daí você pode descartar duas cartas se você fizer isso. Essa carta aqui causa X de dano. A cada criatura onde X é o maior valor de mana. Entre as cartas descartadas dessa forma. E uma cartinha foil. E uma montanhinha fuarte foil. Legal. Ill-mir-folkzinho. Beleza. Ok. Nada. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu olhei assim... De ver... Revesgueio assim... E achei esquisito o negócio. É... E outra coisa também... Como... Como vocês podem fazer pra me apoiar... E... No processo... Se ajudarem também, tá? Todas essas cartinhas que vocês estão vendo aqui, gente... Vai estar lá no site da Epic, tá? Parceirar, seguir do canal. Mais de um ano com a gente já. Parceira que, cara... Tem proporcionado pra gente conseguir trazer todo tipo de conteúdo pra vocês. Desde os vlogs em torneios, né? Em eventos na loja. Até esses unboxings, até os gameplays de Commander. Tudo é por conta desse apoio, dessa parceria com a Epic. E, gente... Se vocês quiserem comprar cartas avulsas de Magic na Epic... Vocês podem utilizar o meu cupom PLANINALTA. Nossa, que coisa linda! Outra é Under City Sears, né? A gente já abriu uma dela. Mas agora uma fuarte, uma coisa... Nossa, a carta veio tipo... Suja, parecia que tinha talco dela, tá ligado? Sei lá. E aí, tá vendo? Bonita, né? Bonita. Essa fuarte aqui tá bem bonita. Será que tem mais? Será que tem mais? Oi! Podia ser fóio, cara! Cartinha da Magali Vileneve. Intrude on the mind. Custo 5. Revela 5 cartas de topo do seu grimório. Separa em duas pilhas. O oponente escolhe uma dessas pilhas e... E coloca aquela pilha na sua mão e a outra no cemitério. E aí você cria um tóptero 00. E coloca mais um, mais um nele pra cada card colocado no seu cemitério dessa forma. Maneiríssimo. É uma instantânea que custa 5. Por cria muito, ela fóio, né? Inclusive, eu preciso atualizar meu deck da Magali Vileneve. Eu tenho um deck só com cartas com arte da Magali Vileneve. Preciso dar uma atualizada nele pra botar umas cartinhas legais. Tipo essa. Essa é bem legal pra botar no deck. Só que eu preciso dela fóio, né? Cria ela fóio. Tipo essa crowd control aqui. E é isso. Então, ó. Dá um pulinho lá. Epicgame.com.br Inclusive, vou dar uma olhada lá no site. Acabando de gravar esse vídeo. Vou dar uma olhada lá no site da Epic Game pra ver se tem essa daqui fóio. Se tiver, eu vou pegar pra minha coleção. É isso. Eu abri uma dela no pré-release, normal. Mas eu quero uma fóio pra minha coleção da Magali Vileneve. E aí é isso. Dá um pulinho lá. Epicgame.com.br Se vocês morarem aí pelo litoral de São Paulo, né? Aí em Santos. Ou de repente quiser ver alguma coisa lá no estoque da Epic Game Santos. Também funciona o cupom lá, tá? Vocês utilizam o cupom PLANINALTA. E pra qualquer compra aí de cartas avulsas de Magic. Vocês ganham 5% de desconto. E é isso, gente. O que eu posso pedir pra vocês é... Apoiem a produção de conteúdo de Magic. É isso. Oh, Doorkeeper. Through. Custo 2.1 barra 2. Flash voar. Até fato as criaturas que entram no campo de batalha não causam habilidade de estrigar. Eu acho que esse cara vai ver jogo no T2 em breve, tá? Já vi algumas pessoas testando ele em alguns decks. Mas acho que esse cara pode ver jogo no T2 em breve. E aí temos o Furtive Courier. Meu amigo! Amigo! Isso aqui... Gente! Gente! Aqui eu estourei, tá? Aqui eu estourei. Field of the Dead como Special Guest, mano. Nossa, eu tava querendo uma cartinha dessa pra botar na minha Thalia. Ele entra em campo de batalha virado. Vira de cima, mano. Incolou. E quando ele... Outro terreno entra em campo de batalha sob o seu controle. Se você controla sete ou mais terrenos com nomes diferentes, você cria uma criatura zumbi 2-2. Gente, isso aqui é fantástico, tá? Fantástico. Sensacional. E assim, cara. Olha essa arte. É porque, pô. Essa arte não vai dar pra ver direito, né? Mas basicamente é tipo como se fosse uma igreja, né? E uma galera debaixo do assoalho ali. Sei lá, mano. Nossa. Pesadíssimo, tá? Pô, cara. Eu ia falar que esse bundle tava meio... Tava... Assim, vou ser muito honesto com vocês. Esse bundle tava bem sem gracinha, tá? Abri umas coisinhas legais. Uma... Ah... Uns terrenos raros. Essa carta da Magali, que é uma carta mítica, que honestamente não... Pô, eu acho que ela não vale como slot de carta mítica. Por mais que eu ame a Magali Villeneuve. Mas, cara. A carta em si não acho que é uma slot de mítica, mas... Isso aqui eu acho que fez o bundle valer a pena, tá ligado? É isso. Nossa, muito bom. Muito, muito bom. Muito bom. Nossa, que feliz. Que feliz. Vamos pro último boosterzinho. Mas eu acho que aqui a gente já... Já estourou, tá ligado? Já. Nossa. Esse aqui foi pra deixar o vídeo bonito, tá ligado? Foi pra deixar o vídeo... Né? Foi pra valer a pena assistir esse vídeo, né? Já manda no comentário aí. Hashtag valeu a pena. É isso. E manda nos comentários o que vocês acham aí, cara, dos unboxings. Vocês têm alguma sugestão pra melhorar os unboxings? Sugestão de conteúdo? Ou da própria coleção? O que vocês acharam? Qual cartinha vocês gostariam de abrir? Ou que vocês já abriram e vocês ficaram muito felizes? Eu tava dando uma olhada aqui pra ver se não tinha uma carta aqui estragada. Convete de Falcon, custo 3, 1 barra 4, voar. Quando ele ataca, você ganha controle da permanente alvo que você possui, mas não controla. Ele tem o disguise 2, né? Você paga 3 pra fazer ele ir pra baixo, paga 2 vira ele pra cima. Quando ele vira pra cima, o oponente alvo ganha controle de qualquer número de permanente alvo que você controla. E aí você compra uma carta pra cada uma que ele ganhou o controle dessa forma, né? É esquisito, né? Essa carta é esquisita. Mas é... Opa! Duas aras no busta. Boa. Boa. Doppel Gang. Faz cópia de permanente, né? Cria X token de X permanente. Beleza, né? E... Ah, morderzinho fora. Não foi dessa vez... Pera. Eu ia falar que... Eu ia falar que não foi dessa vez que a gente abriu... Mas... É... É... Eu vou continuar falando. Eu ia falar... Não foi dessa vez que a gente abriu 3 ou mais raras ou míticas no mesmo booster. E aí eu lembrei que a gente abriu o Field of the Dead. Mas nesse booster que eu abri o Field of the Dead, eu só abri uma carta rara. Que foi o Troll, o... O True, né? Eu acho. Se eu não tiver errado, acho que foi isso. E tamo aí, rapaziada. Ó, finalizando aí, ó. Tem algumas cartas que eu acho que... E... Deixa eu... Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, infelizmente, só uma mítica, tá? No... No booster. No... No bundle todo. Só uma mítica. Que foi esse True of the Might que eu não acho que vale como mítica, pra ser muito sincero. Mas acabei dando a sorte de abrir uma Special Guest que, né? De quebra também é uma mítica. Então, dá uma grande, grande, grande moral. Acabou que no fim das contas, eu acho que o resumo da ópera, né? Com uma leyline também. Eu não sei se a leyline ainda tá cara. Se ela tiver 80 conto, 80 reais. Então, eu acho que leyline. Aí, a gente vai ter isso aqui que tá jogando também. Acho que não tá caro, mas tá jogando. Isso aqui que é bom também. Esse carinha é foil. É... Dois under city. Então, tipo, pô, dois terrenos legais. E... Esse carinha aqui que eu acho que vai dar um caldo. E... Acho que o principal deles... Field of the Dead. Bem, galera. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Novamente, se vocês curtiram aí, deixa o likezinho. Comenta. Deixa um comentário aí embaixo, muito importante. Se inscreve no canal se não for inscrito ou inscrita. E se já for inscrito ou inscrita, compartilha esse vídeo com a sua comunidade, com seus amigos, com suas amigas. Pede pra galera se inscrever aqui no canal. Pede o apoio. Vamos fazer uma corrente aí do bem pra poder trazer mais apoio pros produtores de conteúdo aqui no Brasil. Já que, cara, tão difícil a gente ver qualquer tipo de apoio, né? Pra gente, né? Pra comunidade como um todo, né? Vocês sabem do que eu tô falando. E não esqueçam, né? Se quiserem entrar no nosso grupo, apoia.se.r barra diário planinato. O link tá na descrição. Só clicar no linkzinho ali. Fácil, fácil. Precinho de um café por mês. Vocês me ajudam muito. E também pra me ajudar. Se ajudando. epicgame.com.br Utiliza lá o cupom PLANINALTA nas cartas avulsas de Magic. Que vocês vão ter aí 5% de desconto na sua compra, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês. E até a próxima! Valeu!